Richard Varga, hoje nós vamos comentar sobre esse cara que, assim, sinceramente, particularmente eu não conhecia, não conhecia, mas eu fui dar uma pesquisada para ver quem era, porque várias pessoas me mandaram mensagem no Instagram, aqui no YouTube, comentando sobre aquele outro vídeo que eu fiz sobre o triatlon, comentando sobre esse cara, falando para eu dar uma olhada na natação dele, que realmente era uma coisa diferenciada e tudo mais. E aí, por curiosidade, eu fui ver quem que era esse cara e aí que veio a surpresa, né, porque, assim, ele não é um cara comum, ele não é mais um cara, assim, na natação. Ele é justamente o cara que tem dominado a natação no triatlon há muito tempo, são mais de 10 anos aí que ele ganha, aliás, que ele sai na frente em todas as provas. Então, alguma coisa boa a gente precisa falar desse cara, né, na natação, sendo bem modesto aí. Então, nós vamos acompanhar, dar uma olhada nesse vídeo aqui, que, na verdade, é uma entrevista que ele fez, dando algumas dicas de natação, e aí eu vou ver junto com vocês. A gente vai analisar, ver o que ele fala que é interessante e o que vocês aí podem aplicar para poder melhorar a natação de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar play aqui e a gente vai começar a ver junto esse vídeo. Esse já é, já tá aqui na frente, né? Ele é da Eslováquia. Cara, olha isso. Ele é o nadador mais dominante no triatlon em 10 anos, é muita coisa. Então, o cara nada muito bem, né? Não é tipo ele nada bem. Não, ele nada muito bem. Olha aí, 17, 10, saindo da natação. Olha só que massa. Essa daqui é uma piscina chamada Endless Pool. Essa piscina aqui, ó, só para quem não sabe, aqui é um motor que ele gera uma correnteza contra você, aí a água retorna por esses cantos aqui e vai fazendo um círculo assim, né? Então, você nada aqui no meio e aí você vai nadando parada, como se fosse uma esteira de água. Ó, já deu para ver que ele faz bastante braçada submersa, aquele educativo lá para melhorar faz submersa da braçada e usa bastante palmar nos treinos aí, né? Já vou comentar. Então, ó, basicamente o que ele falou é a coisa mais importante da natação desde sempre. Ele busca sempre, você vê, um atleta desse nível, às vezes as pessoas, os alunos me falam assim, ah, mas eu tenho que ficar pensando toda hora, tem, tem que ficar pensando toda hora em todo posicionamento, porque a natação é um esporte muito técnico e ele acabou de falar que ele busca sempre nadar o mais em cima da água possível em todas as provas, em todos os treinos dele. Então, basicamente o que ele faz para se sentir muito em cima da água é deixar o core bastante ativo, né? Contrair, jogar o umbigo lá atrás, assim, tentar deixar o corpo dele muito alinhado com a água, sentindo quase que a lombar ali, o quadril em cima da água. Ele falou que ele joga o queixo para cima também aqui, né? Para dentro e ele tem essa sensação de nadar como se ele fosse um barco, né? Então ele fica muito em cima da água aí e aí ele faz as braçadas para direcionar ele sempre para frente. Então, ele tenta se esticar bastante para poder ter a maior área de contato em cima da água aqui para poder flutuar bastante, né? Para poder ficar muito em cima da água. Show! E aí não tem segredo, galera. Fez a posição certinha, aí você vai ter que se preocupar com a propulsão. E aí você vai tentar fazer a sua remada puxando o máximo de água possível para trás para deslocar o seu corpo para frente. Respiração. Vamos ver o que ele vai falar da respiração. Olha, nem acompanha por aqui que está bem errado essa tradução aqui. Olha, super importante também é outro aspecto que, na verdade, fala sobre a posição do corpo, né? Então, ele disse que quando ele vai se preocupar com a respiração na verdade, quando ele vai respirar ele tenta não levantar muito a cabeça e ele faz aquela chave que eu sempre falo também aqui quem acompanha no canal sabe que é meia boca, meia boca e um olho para fora d'água então você não precisa respirar levantando a cabeça você só precisa de meia boca e um olho fora d'água o resto dentro d'água aí pode fazer aquela boquinha torta, né? para respirar que dá tudo certo. Como você pode ver é muito eficiente e quando eu tento ver onde está o garoto eu geralmente mudo as partes então, depois de cada 8 eu tento mudar as partes ou quando eu sinto que o meu lado esquerdo está cansado muito massa, galera ele falou simplesmente assim ele respira sempre pela esquerda só que ele falou assim só que precisar se alguém me passar por outro lado ou se eu precisar olhar por outro lado eu passo a respirar por outro lado e também tem outra característica que faz ele respirar por outro lado que é simplesmente se ele cansar muito de respirar só de um lado ele vai pegar e respirar do outro então, uma coisa também que eu falo aqui no canal é, por exemplo você não precisa saber e fazer 3x1 você não precisa nadar uma prova 3x1 você não precisa saber respirar 3x1 ficar treinando isso exaustivamente não precisa mas eventualmente pode acontecer algumas situações que você precise dos dois lados aí treinados como, por exemplo essa que ele falou se ele cansa muito de um lado ele vai respirar do outro se tem alguém passando do outro lado e ele quer olhar ele vai respirar do outro então, ele tem um lado dominante que ele faz a prova dele se deixar ele só respira daquele lado porém em algumas situações bem específicas ele muda a respiração e tem outra aí às vezes a gente está respirando de um lado só e tem muito sol batendo principalmente em águas abertas na verdade só em águas abertas acontece isso e aí a gente vai lá e respira para o outro para não ficar com os olhos muito irritados e não ficar cego outra situação da marola também às vezes a gente está respirando muito para esse lado vem muita onda desse lado aí a gente respira para o outro para poder não precisar levantar muito para respirar tipo assim aqui está respirando para a direita ele está respirando para a direita aqui porque o cara está querendo passar ele aqui se esse cara pegar isso já aconteceu eu já fiz isso em uma prova eu olhei a pessoa que estava nadando na minha frente ela só respirava para a direita aí eu queria passar essa pessoa o que eu fui fazer eu virei aqui e passei ela para a esquerda e ela nem me viu essa pessoa nem me viu ela foi ver a hora que eu estava só lá na frente e ela teve que fazer uma orientação frontal então aí está a importância de você saber respirar para os dois lados de você ter isso como uma carta na manga mas não é necessário para nadar não é uma coisa que é imprescindível é uma coisa que está acontecendo no campo no campo É isso aí, importantíssimo. Isso daqui é coisa de campeão, aquele pensamento de campeão. Quando alguém vai tentar passar ele, ele não se concentra mais na pessoa. Na verdade, isso desestabiliza as pessoas. Quando o cara está tentando passar, isso é muito alta performance. Ele não pensa nisso, ele pensa nele mesmo, como ele vai poder melhorar, como ele vai poder passar. Ele não fica pensando no cara, que o cara está bem, que o cara está não sei o quê. Agora a da braçada, vamos ver o que ele vai falar da braçada. Ele está falando como a mão dele fica na água. Então, ele falou assim, isso é uma dúvida muito comum e é muito simples de resolver também. Como que a mão, como que eu faço a remada, a puxada? Minha mão tem que ficar assim? Minha mão tem que ficar de concha? Minha mão tem que ficar fechada? Minha mão tem que ficar neutra? Ele falou, na verdade, que ele prefere que as mãos dele fiquem bem planas e um pouquinho aqui, né? Só um pouquinho de espaço entre os dedos, para isso poder gerar uma área de contato maior. Então, ele fica com a mão bem plana aqui, ó. Eu até pausei sem querer numa imagem que mostrava certinho, ó. Olha lá, olha só. É assim, é um pouquinho só aqui, ó, de distância entre os dedos e a mão bem plana. E realmente, assim que a gente consegue, pode fazer o teste aí. Desse jeito, a mão vai ficar pequena. Desse jeito, vai ficar muito espaço entre os dedos e a água vai passar por aqui. E desse jeito, é realmente o melhor para a gente fazer a puxada aí. Olha lá, ele falou do... Basicamente, é o catch, né? Ele falou que é o grab the water, que é o pegar água. Então, ele falou que se preocupa muito com o início da braçada, que é onde você vai tentar pegar mais água possível. Então, eu entro com o braço aqui, eu seguro bastante água. É o tal do cotovelo alto, que eu também falei num vídeo aí. Vou mostrar para vocês depois no cardzinho. E tentar pegar o máximo de água possível depois que você faz a força lá para trás. Pernada. Vamos ver o que ele tem para falar da pernada agora. Eu uso mais mais um pouco mais forte kicks, mas agora é um pouco menos, e eu acho que é um pouco mais eficaz no fundo e para o pão de água e especialmente no triatlon. E por exemplo, você não vai ter muita energia. Então, é por isso que eu tento ter forte corpo e arredor doacos. que eu não preciso muito os braços são muito importantes para o ritmo para manter o ritmo do estroco o ritmo está movendo o ritmo o ritmo está movendo o ritmo é como manter você balanceado na água o ritmo mais alto como possível mas também o ritmo e principalmente para o triatlon ele tem que usar pouca água para economizar mais energia então provas de fundo tem essa característica você não usa a pernada somente para propulsão você usa a pernada mais para o posicionamento do seu corpo para a sincronização com a braçada é um equilíbrio então a perna não tem mais aquela função tanto de propulsão mas ela tem uma função de equilíbrio então deixar o seu corpo bem em cima d'água deixar o seu corpo bem ativado e deixar a sincronização com a braçada legal é só isso que você precisa da perna você não precisa ficar batendo muita perna desnecessariamente porque é bem simples aí a perna é um músculo muito grande se a gente ficar batendo perna muito forte logo logo, muito fácil, a gente vai se cansar aqui ele está falando da natação aí na esteira, né? na Angel's Pool tem um espelho aqui embaixo, onde ele consegue nadar se olhando então ele vai olhando o quadril dele, a pernada dele, a braçada dele legal, eu já tive a oportunidade de nadar numa Angel's Pool tem uma bem bacana para quem quiser lá na Care Club de São Paulo eu vou deixar também um vídeo aqui para vocês verem que foi o dia que eu fui lá conhecer essa piscina é super bacana para quem é de São Paulo aí é uma experiência bem massa fazer uma avaliaçãozinha lá agora dá largada olha que largada louca olha que imagem, hein, moçada olha que top olha quanta gente tem aqui, cara que animal bom, pelo que eu peguei aqui ele falou que ele gosta da largada desse jeito porque ele é um ex-nadador então isso parece muito com a saída do bloco ele faz 20 braçadas sem respirar na hora que ele faz a largada ele tenta largar forte, né moçada? muito provavelmente para tentar já distanciar e já se posicionar legal no triato, no pelotão isso é característica de quem nada bem na verdade uma das melhores estratégias aí do triato é você sair bem na natação para já se posicionar principalmente no Olímpico que você pega a bike lá e tem oportunidade às vezes de ficar já muito bem posicionado na bike olha lá, é exatamente isso que ele está falando ele já tenta se distanciar no comecinho aí é uma parte muito competitiva, né? ele sai na frente para ninguém pegar o vácuo dele e ficar junto com ele na natação já que a natação dele é muito boa ele não quer que ninguém acompanhe ele, né? é basicamente isso ele fala que ele tem que virar na primeira boia o mais longe possível da galera olha isso, uma coisa muito interessante tipo, ele está aqui na frente, na primeira boia aí tem dois aqui tem mais três aqui aí aqui vai abrindo o cara que está nadando aqui, por exemplo tipo, tudo bem ele nem está fazendo quase força, cara para fazer esse ritmo forte aqui porque a onda está praticamente as outras pessoas estão praticamente levando ele porém, uma coisa ruim é que a água é totalmente mexida aqui, né? então ele falou como um bom nadador ele gosta de pegar água limpa a água mais de boa sem ninguém na frente e tudo mais a mesma estratégia para o sprint ou para o olímpico top demais é correria, hein galera? olha isso, cara olha, essa ainda é de duas voltas imagina massa demais e ele sempre em primeiro, hein? isso é um pouco estranho então isso é o que eu, às vezes, eu estou tentando no treinamento fazer algumas coisas difíceis como fazer algumas coisas difíceis alguns treinamentos de lactose e depois sair da água e pular novamente então eu estou realmente tentando simular simular a coisa para a corrida tanto basicamente no treinamento dele ele tenta simular o que ele faz na prova de triatlon então é interessante que se ele saiba antes que a prova tem essa corridinha no meio ele vai tentando reproduzir isso porque a variação de deitado para de pé essa posição do corpo ela é muito ruim quando você não está treinado porém como a gente tem uma habilidade fantástica de adaptação nós seres humanos e tudo é treinável então isso tem como você treinar para se adaptar a isso para não sentir tanto e tudo mais é sempre o mesmo para manter uma vez o treinamento e o treinamento mas o segundo eu estou fazendo muitos treinamentos para garantir que eu sou eficaz que eu não tenho que gasto muito tempo na água e treinando menos para que eu tenha meu tempo e minha energia para que eu tenha outras disciplinas para que eu possa melhorar mas com o treinamento eu tento ser eficaz com o tempo no treinamento então é por isso eu uso muitas técnicas para manter minha forma olha que legal então assim basicamente vamos ver vamos voltar aqui para encerrar galera o que ele falou do treino dele muito interessante isso isso é uma coisa dele que fique isso bem claro como ele já é um cara que tem uma natação um pouco acima da média ele falou que ele não gasta muito tempo treinando natação treina muito aeróbio fazendo muito tiros e tudo mais o tempo que ele usa na natação é basicamente para aprimorar e fazer uma manutenção da técnica dele e ele gasta o tempo que ele tem entre aspas nas outras modalidades então para treinar mais bike para treinar mais corrida que é onde ele não se destaca tanto e na natação cada vez mais ele vai se colocando a manutenção dele em cima de técnica sempre técnica e estratégia de prova animal eu concordo 100% eu acho que o treino dele como ele é um cara muito diferenciado na natação ele precisa ser muito estratégico também então o treino dele não precisa ser igual dos outros ele não precisa melhorar tanto a capacidade dele aeróbia ele precisa fazer sim uma manutenção beleza então é isso galera foi muito bacana o vídeo que eu comentei sobre o triatlon se você é triatleta não deixa de escrever aqui embaixo que você tá aqui no meu vídeo eu não sabia que eu tinha um público triatleta que gostava então foi muito interessante saber aí comenta aqui embaixo e eu sou o Jota e esse é o canal nada melhor vamos que vamos